6 litros de detergente de maçã, sem soda, sem óleo. Quer saber como eu fiz esse detergente aqui maravilhoso? Não passa esse vídeo não e assiste até o finalzinho, que eu vou te passar a receita completa. Ele fica igualzinho do mercado, como vocês estão vendo, em mega espumante. E vamos lá deixar de enrolação e vamos para o passo a passo. A gente vai precisar de 1 litro de base. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó, de maçã. O rótulo aqui, ó, vem ensinando como você fazer, porque aqui é 1 litro de base. E também vamos precisar de uma bacia com 5 litros de água, água em temperatura ambiente. E para potencializar o nosso detergente, eu vou adicionar 2 colheres de chá de bicarbonato. Que é para quando a gente for usar para lavar louça, ter facilidade de tirar a gordura. E vou mexer muito bem. Se você gosta de dicas de receita caseira, já me segue, comente, compartilha. Todos os dias temos novidade por aqui de economia. Agora sim, vou adicionar 1 litro de base. Que é essa aqui que eu estou mostrando para vocês. Ó, olha como é que ela vem. Ela é assim, ó, bem consistente. E o segredo agora é só mexer. Tem que mexer bem, que é para dissolver por completo a base. Mexe, 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 mexe muito bem. Enquanto estou mexendo aqui, me conte aqui nos comentários de que cidade vocês estão assistindo minhas receitas. Gosto muito de saber até onde está indo. Também gosto muito quando vocês avaliem o meu trabalho. Se puder, deixa uma notinha aí de 1 a 10. Mexe, 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 mexe muito bem. E não esquece de fortalecer aí no coraçãozinho, tá? Mexe, mexe. Ó, é mega espumante. Ah, deixa eu te contar aqui uma. Você pode ter uma renda extra, tá bom? Fazendo esse detergente aqui e vendendo. Se aí na tua cidade você não encontra, né? Que já teve muitas pessoas que me perguntaram onde comprar. Aqui na minha cidade eu compro onde vende produtos de limpeza. Mas se você não encontra aí na tua cidade, compra pela internet que também vende. Ó, eu não desperdiço nadinha. Adicionei um pouquinho da receita mesmo aqui dentro do vrido. Como é a base, é muito consistente. Saculejei, estou adicionando aqui dentro e vou mexer muito bem. Vocês entenderam? Se na cidade de vocês não vender base pra detergente, você compra pela internet. Essa base aqui eu compro na minha cidade por menos de 8 reais. E o rendimento são 6 litros de detergente, mega espumante. Olha que maravilha. Perfeito. Faz aí na casa de vocês, que vocês vão amar. Vou deixar baixar a espuma pra me mostrar melhor pra vocês, tá bom? Aqui já baixou, ó. Toda a espuma e vim mostrar pra vocês como foi que ficou, ó. Tá vendo? Maravilhoso. Olha a consistência. Igual o do mercado. Se gostou, comente, compartilha e já me segue. Beijo no coração de cada um de vocês. Eu amei esse detergente. Maravilhoso. Igual o do mercado. Beijo. Tchau. Tchau. Obrigado.